Herói que traz na mão E no seu medalhão, o santo oficial Bota o medo sem luz pra correr Pelas ruas de chuva parar Vai mostrando pra quem quer saber Que é o herdeiro de Jubiabá Foi até a Bahia aprender Como é que se vence tambor Assim que aprendeu a vencer Correu gira pro seu protetor Desde cedo que já sabe dar Nó de arame em pedaço de pau De menino aprendeu a jogar Com a sombra do seu beribau Nada disso, porém, adianta Quando o amor é que está na questão Pois ninguém, quando cai, se levanta Das rasteiras de uma paixão Nada disso, porém, adianta Quando o amor é que está na questão Pois ninguém, quando cai, se levanta Nas rasteiras de uma paixão Herói que traz na mão A força natural Na boca uma canção Que soa triunfal No peito uma oração Bendita contra o mal E no seu medalhão O santo oficial Bota o medo sem luz pra correr Pelas ruas de chuva parar Vai mostrando pra quem quer saber Que é o herdeiro de Juviabá Foi até a Bahia aprender Como é que se vence tambor Assim que aprendeu a vencer Correu gira pro seu protetor Desde cedo que já sabe dar Dó de arame em pedaço de pau Que menino aprendeu a jogar Com a sombra do seu perimbal Nada disso, porém, adianta Quando o amor é que está na questão Pois ninguém, quando cai, se levanta Nas rasteiras de uma paixão Nada disso, porém, adianta Quando o amor é que está na questão Pois ninguém, quando cai, se levanta Nas rasteiras de uma paixão Nas rasteiras de uma paixão